Olá, gurias e gurias, tudo ok? Eu espero que sim, sejam muito bem-vindos a mais um weekly vlog aqui do meu canal. Não sei se canal de vlogs é o canal principal, eu estou confusa, né? Eu não sei onde que eu vou postar tanto vlog. A minha intuição era fazer um daily vlog, um vlog do meu dia, porque editar um vlog semanal, gente, é muito vídeo e às vezes eu nem me lembro direito o que eu estava fazendo, como que eu vou explicar para vocês aquelas imagens, mas não adianta, hoje é domingo e eu vou iniciar sim mais um weekly vlog. Espero que vocês me acompanhem essa semana, tenho a impressão que o vlog da semana passada ficou assim muito só dentro de casa, então eu vou tentar levar vocês nas saídas que eu der esta semana, para não ficar muito chato. Acabei de gravar um vídeo de ir respondendo comentários e agora eu vou editar esse vídeo e também eu vou sair, eu vou no mercadinho para comprar alguma coisinha gostosa para eu comer assistindo o que? A Bela e a Fera, porque passou no sábado, não, foi no domingo, foi ontem, ou foi no sábado? E vai repetir agora no domingo e eu vou ver de novo, e é daqui a pouco, é daqui a pouco, tá? Então eu vou deixar o vlog da semana passada renderizando e vou assistir Bela e a Fera, porque sou dessas. Eu acordo às cinco da manhã, mas por conta do que eu disse, o que eu disse, o que eu disse, o que eu disse? do jejum, eu faço a minha primeira refeição ao meio-dia, tenho que dizer que já estou com fome. Bom dia, pessoal, acho que não é nem 10 da manhã ainda, o sol já tá pegando, e eu acho que eu não vloguei ontem, não tenho certeza, também acredito que não vloguei no domingo, até melhor assim, fica mais leve esse vlog, que o último ficou com meia hora, estou tentando reduzi-lo. E aí, pessoal, será que este vai ser mais um vlog com tempestade? Sim, 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 sim. Gente, estou aqui, né, fazendo uma limpeza no quarto. E aí, gurizada e medonha, eu não sei quanto tempo faz que eu não apareço aqui no blog, blog, o GEDZ Blog. Me desculpa pelo barulho, mas é que a janela está aberta e vocês estão na janela. Coloca de medo que vocês caiam, não pode acontecer. Eu peço desculpa pela bagunça que vocês estão vendo aqui atrás de mim, mas é que eu estava gravando vídeos para o Luvega todo dia. E aconteceu uma coisa muito interessante que eu tenho que compartilhar com vocês. Eu quero muito comprar uma câmera nova. Não para substituir essa, mas uma a mais, né. Essa fica para os vídeos normalmente aqui do canal e eu quero comprar uma nova para gravar os blogs. E eu quero uma Canon, essa é Canon, eu quero outra Canon, que é a PowerShot GX7 Mach 2. Não tenho certeza se é G7X ou GX. Ela é linda, maravilhosa e por dois motivos eu quero muito essa câmera. Primeiro, ela tem estabilizador de imagens e assim quando eu estiver andando, caminhando, me movendo nos blogs, a imagem vai ficar estável. Dois, ela tem aquele visor que dá para a gente se ver enquanto grava. E ao contrário da maioria das câmeras que esse visor fica do lado, nela fica em cima. Tipo, aqui está a câmera e tu dobra assim o visor e ele fica em cima. Que fica bem melhor para usar um tripé de mão e para fazer vlogs. Não tem aqui nas lojas, eu acho que não tem no Brasil, não sei gente, tá. Em várias lojas de câmeras desse tipo de produto eu não encontrei. Procuro e não encontro. Na internet eu encontro bem caro, gente. É um valor muito alto para eu arriscar uma compra na internet. Acontece que eu vendo resenhas e mais resenhas e mais resenhas dessa câmera, eu vi que a minha câmera tinha a função estabilizadora e eu não sabia, gente. Eu faço vlogs totalmente tremidos e bugados para vocês sem saber que essa câmera já tem essa função. Eu vendo as resenhas, os vídeos, eu vi, ué, mas esse botãozinho aí tem na minha câmera. Ué, fui ver, tá ali, gente. Eu ainda não testei, então vou levar vocês lá na rua e vamos ver a diferença. Então, vamos lá. Prontinho, troquei, gente. Vamos ver como é que fica. Agora eu estou usando a tal função estabilizadora de imagem que estabiliza o vídeo em movimento. Ah, é de sol, o que é isso? Olha, eu babisco lá. Olha, eu me balancei bastante, chacoalhei, porque eu quis testar bem essa tal função. Ainda estou usando a função que estabiliza. Eu vi que a minha câmera está suja, gente, mas não é por fora, é por dentro. Vim aqui na sombrinha com babisqueira. Voltando à questão da câmera, eu quero uma Canon compacta, a PowerShot GX7 Mark II. Acredito que seja o nome da câmera. Se for alguma coisa diferente, eu ponho aqui na edição. E não tinha na loja. E a câmera que o vendedor queria me vender é esta aqui, que é PowerShot SX60HS. Alguém tem essa câmera? Vocês, quem tiver, quem entender, sabe se é legal? Só que assim, ela é muito maior do que a câmera que eu quero. A que eu quero é compacta. Essa aqui, ela não é gigantesca, mas ela é maior, gente. Muito maior do que a câmera que eu quero. E o visor é para o lado. Se fosse para os vídeos normais do canal, os tutoriais e resenhas, até que, né, tudo bem o visor ser do lado. Mas, para a vlog, ela além de ser muito grande para carregar, assim, no trepé de mão, assim, o visor ficar do lado, né, não dá. Vai atrapalhar mais do que ajudar, eu acho. Tanto no tamanho e o visor. Aqui são todas as características dela, todas as funções que ela tem. Ele não tinha na loja, mas mandava buscar e é dois mil e poucos reais, quase três. E a que eu quero, eu vi na internet por três e pouco, é quase o mesmo valor para uma câmera que não é nada parecida com o que eu quero. Daí, eu cheguei em casa e vi aqui no encarte, essa aqui, ó. Powershot G1X Mark II. A que eu quero é sete, em vez de um, né. Mas ela é bem parecida no modelo, ela é compacta, é menorzinha. Tá ali, ó, o display, ali, a tela que sobe, ela fica aqui em cima, ó. E todas as funcionalidades desta aqui. E daí, eu, quando eu cheguei em casa, eu vi que tinha no encarte que ele me deu, eu liguei para a loja e perguntei se, como, como ele disse que ele podia encomendar essa aqui, eu perguntei se ele não poderia encomendar esta. E ele me disse que, não, que isso aqui é uma câmera muito antiga, que saiu de linha, que não tem mais, porque não é boa. Ele não usou a palavra não é boa, mas ele esculhambou com a máquina. E aqui tem todas as funcionalidades dela. Olha, ela tem conexão Wi-Fi. Tá aqui, ó. Estabilizador óptico de imagem inteligente. Ela tem muita coisa. Ele não vai me convencer que esta máquina aqui é ultrapassada, tá? Então, tipo, mesmo que eu desista dessa e opte por uma das que ele tem na loja, dificilmente eu vou comprar com ele, porque ele tentou me convencer a levar algo que eu não queria. Porque eu já estava dizendo pra ele que eu já tinha uma Canon, que o que eu precisava era de uma máquina compacta e tal. Ele ainda tentou me convencer de que a máquina que eu vejo as resenhas toda hora aqui no YouTube é uma máquina que saiu de linha. Duvido, alguém sabe se saiu de linha? Tanto essa, que é a G1 quanto a G7? Deixem aí nos comentários, por favor. Isso de eu ter ido na loja pra ver sobre a câmera foi ontem. Ontem eu saí com o Babisco e eu comprei umas roupinhas novas para mim, porque não foi à toa que eu esvaziei o meu guarda-roupa e dei aquele monte de roupa, né, gente? Foi pra abrir espaços para roupas novas, né? Ai, tão lindas as roupas. Depois, se interessarem, eu faço um vídeo mostrando. Então, eu comprei umas roupinhas e aproveitei e fui na loja que eu comprei esta Canon, esta câmera que eu estou usando agora. Foi na mesma loja. E, gente, eu desanimei de fazer qualquer compra lá, porque, ao contrário da primeira vez quando eu comprei esta câmera, foi ótimo. Tipo, claro, eu cheguei lá, perguntei, ah, eu sei o que, eu quero uma câmera, eles me ofereceram esta e eu testei lá e gostei, paguei, comprei. Então, o atendimento foi bom. Agora, desta vez, como eu fui decidida a comprar um modelo específico que eles não tinham, sabe? Eu praticamente tinha que me desculpar por estar querendo comprar uma coisa que não era o que eles tinham ou queriam me vender. O moço, o vendedor, ele argumentou de um jeito que era, tipo, eu estava errada em querer o que eu quero. O que eu tinha que comprar era o que eles estavam indicando. Eu quase tinha que me desculpar. Mesmo que eu decida que, de repente, esta é boa, sim, que eu quero comprar esta aqui, dificilmente eu vou lá comprar com eles, porque eu não gostei dessa atitude de não... Estou vendo um vídeo aqui, eu acho que é a transmissão ao vivo, um tripé, outro tripé e tudo que eu baguncei para gravar os vídeos de hoje. Olá, grisada medonha! Então, já chegamos na sexta-feira e eu acho que eu não vloguei direito. Olha, um vlog fica de quase meia hora, o outro fica totalmente aleatório, mas com o tempo eu pego o jeito. Hoje eu vou no centro, vou me encontrar com a minha best friend forever, a Dani, e se tudo correr bem, eu levo vocês comigo. Se não, fica aí a informação, né? Se não, fica aí a informação, né? Se não, fica aí a informação, né? Gente, eu preciso ter isso aqui, mas olha o preço disso. Não, vai ser assim, eu vou comprar, porque eu quero muito.